Agora, Dani, uma pergunta assim, o que você acha da questão da santa ceia? Porque a gente sabe que tem aquela questão, quando vai ter a santa ceia, examine-se o homem a si mesmo. Qual que é o segredo real ali nesse examine-se o homem? Porque a gente percebe meio que uma exclusão, como por exemplo, se a pessoa está em pecado, ela não pode cear. É, então... Esse estar em pecado é algo que não tem como, que é constante. A Bíblia está falando para examinar e sair da mesa? Não. Ah, eu também não achei, não. Também não. Esse negócio de tirar... Quem gosta de tirar os outros é só o crente. Deus detesta excluir, velho. Que legal, mano. Examinar é você olhar para você, olhar para dentro de você e ver como Deus é bondoso com a sua vida e como Deus é amoroso, que colocou um cara para morrer no seu lugar, porque você não presta, velho. Caramba, isso é se examinar. E é um se examinar não com pesar, mas é um examinar com gratidão. Cara, obrigado. Eu não mereço, mas mesmo assim, você morreu no meu lugar e hoje eu não preciso ficar andando de cabeça baixa. Hoje eu posso olhar para o alto, porque hoje a minha esperança está em você. Caramba, a minha esperança está em você. Essa é a fé. Isso é demais. E o que é ser A? Tem tanta gente que está tão preocupada com aquele pãozinho velho desse tamanho, aquele suco quente, horroroso, mas não parte o pão em lugar nenhum, cara. Hoje eu estou aqui e você se preocupou se eu ia gastar gasolina, se eu ia abrir mão de algum trabalho, se eu precisava de alguma coisa. Se isso não é partir o pão, o que é partir o pão? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Será que Deus não está aqui só porque não tem 100 pessoas aqui, 200 pessoas aqui? Então a gente engessou muito as coisas e coisificou demais que a pessoa está mais preocupada com o ritual do que com o relacionamento. Eu já estive na igreja um dia orando, chorando, porque não tinha comida dentro de casa. E um cara saiu no meio do culto e foi no mercado do lado da igreja e comprou até papinha para minha filha e trouxe. Falou, oh, mano, Deus te abençoe. Se isso não é ceia, me explica que ceia que é melhor que essa, velho. Me explica que ceia que é melhor que essa. Essa ceia aí que você posta, fotinho no Instagram. Vai muito além disso. Mas não dá 100 conto, miserável, fala de ceia e fala de frequência. Porque ninguém é igreja sozinho. Eu apanho por causa desse negócio de igreja, sou eu. Ninguém é igreja sozinho. A igreja é só todo mundo junto. Mas você não sabe uma dificuldade de alguém da igreja. As fofocas você sabe. Mas o que está faltando você não sabe. Você não tem capacidade de chegar em ninguém e falar assim, mano, e aí, como estão as coisas, velho? E aí, essa live aí, mano? Caramba, vocês estão com um monte de coisa aí, equipamento, galera. E aí, mano, como que eles se viram, mano? Eles estão precisando de alguma coisa, mano? Tem como eu somar? Tem como eu fazer alguma coisa para ajudar? Entendeu? Então, não. O que importa é cada um por si. E a salvação é individual. Olha que louco. Nós somos igreja em grupo, mas a salvação é individual. Ah, aqui para você. E esse tipo de diálogo, Dani, ele leva até conhecimento. O que a gente sabe é bíblico. O meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? E bom seria, né, mano? Se as pessoas se despertassem para tentar entender. Cara, o que eu preciso aprender? Sim. Eu excluí meu canal. Um dia eu excluí meu canal. Mas estava com quantos seguidores? Estava pouco. Ou já estava bombando? 300 mil. Caraca. Eu estava pronto para excluir. Uau. Por quê? Porque eu entendi que Deus falou comigo. Que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você sente que tem esse negócio. Não, Deus me incomodou. Tem gente que gosta de usar esse termo, né? Deus me incomodou. Caramba, imagina a pessoa estar de boa aqui. É Deus que está incomodando. Às vezes é gases. Às vezes, sei lá. É um infarto, alguma coisa. Não, Deus me... Eu tinha a convicção que Deus tinha falado comigo que era para excluir o canal, velho. Sabe por quê? Porque eu recebi dez mensagens com o mesmo teor. E todas as mensagens falavam sobre o mesmo trecho da Bíblia. Então, eu não acredito em coincidência, mas em jesucidência. Aleluia. E as dez pessoas falaram. O seu conteúdo me escandaliza. Então, Paulo diz que se alguém se escandalizar, você não faz. Então, eu falei, vou excluir meu canal. Aí, graças a Deus, que eu não ouvi essa voz, que eu achei que era de Deus, liguei para um amigo que não era muito crente, mas estudava bastante. Ele me chamou de burro e falou, você sabe o que significa a palavra escandalizar? Eu falei, sei, ele, o que significa. Não é isso? O que é isso? Brasil! O que é escandalizar, velho? Não sei o que é escandalizar. Eu não sei, eu sou um bosta. Eu não sei nem o que é escandalizar. Mas, não, o pessoal escandalizou. Ele falou, cara, escandalizar é tirar alguém do caminho, tirar alguém do propósito, tirar alguém da sua rota. Me fala uma pessoa que se matou, matou alguém. Uma pessoa que, sei lá, por causa de um vídeo seu, aí você tira fora o seu vídeo. Porque o contexto da carne sacrificada aos ídolos tem um contexto. Era um ritual, era uma parada que era ali, que era pesada, que era zoada, e a galera estava saindo daquela realidade para outra realidade. Então, por exemplo, aí entra o lance da cerveja, por exemplo. Se você tem um cara que acabou de sair do alcoolismo, imbecil, você não vai tomar um vinho na frente, vamos tomar um vinho aí. Exatamente. E isso é escandalizar, jumento. Isso é escandalizar. Você vai excluir seu canal? Mano, você é burro, velho. Dá bem que você não excluiu. Caramba, o problema é esse. André, se a gente fosse menos preguiçoso, e se a gente buscasse entender um pouquinho as coisas de uma forma um pouquinho mais lógica, você é louco, mano. A vida fica muito mais leve. E ao invés de ficar preocupado se você está caindo, se você está errando, você fica mais focado em acertar. Eu não estou preocupado com o que eu estou errando, eu estou preocupado em tentar acertar. Porque a vida é muito incerta. Então, eu não sei quantos pecados eu cometo. E desculpa, mano. É impossível. A Bíblia também fala que é impossível. Se alguém falar que não pecou, já mentiu, velho. Então, o que significa isso? Que é, ah, não, vou viver minha vida de qualquer jeito? Não. Quanto mais perto da luz eu estou, mais eu consigo ver em mim mesmo o que não é legal. O que não faz bem para você? Mano, você está em um relacionamento abusivo, você está, cara, você é um viciado em igreja, você não sai da igreja, você é um ótimo presbítero, econômico, pastor, músico, mas você é um péssimo marido, você é um péssimo amigo, você é um péssimo profissional, você é um péssimo cidadão, você é um péssimo tudo. Mas só na igreja você é bom, está valendo? Será que é isso que Deus quer, mano? Será que eu não preciso valorizar minha esposa? Caramba, tem gente nessa pandemia que está desesperada para voltar aos cultos, porque ele é horroroso dentro de casa, mano. Horroroso, velho. Só que na igreja, amigão, na igreja eu sou top, meu, sou zica. Tinha aquela história da família que veio de, com os colchão, travesseiro, tudo para dentro da igreja, não, veio morar aqui, por quê? Não, porque esse cara aqui... Funciona aqui dentro. Então a gente vai morar aqui, porque aqui... Cara, é real, velho. Real, real. Então, assim, tudo é ilusão, velho. Tudo é ilusão e tudo é ritual. Então a gente julga muito o católico, e a gente veio do catolicismo, a gente julga, chama o católico de idólatra, mas a gente idolatra a Bíblia, a gente idolatra a igreja, a gente idolatra o não estudar, a gente idolatra a alienação, a gente idolatra a nossa opinião, a gente detona todo mundo que pensa diferente da gente. E em nome de quê? Em nome de quem? Vem? Exatamente. Exatamente. É... Exatamente. Exatamente. Exatamente.